E aí galera, aqui é o Fabrício Carraro de novo Fala aí galera, bom, mais um vídeo aqui agora que nós estamos preparando pra vocês E primeiramente eu gostaria de pedir desculpas pra vocês Que semana passada não teve vídeo sobre turco Eu tava muito ocupado, o Lucas também, ele tava doente, então a gente não conseguiu gravar nada Mas hoje a gente vai ter mais uma conversa aqui em turco pra vocês Essa já depois, já estamos na sexta semana do desafio das 10 semanas Semana passada eu fiquei muito doente e consequentemente não consegui estudar muito Mas na verdade foi bom, porque eu aprendi uma lição nova em relação à aprendizagem de línguas Mas antes disso, o nosso jabazinho aqui, que é a Luralíngua Que como vocês já sabem é o braço da Lura Cursos Online de Tecnologia pra quem quer aprender inglês E eu com muito orgulho ajudei a desenvolver a Luralíngua E lá tem os métodos que eu utilizo e outros poliglotas utilizam pra aprender idiomas Então podem ter certeza que foi uma coisa muito, muito bem pensada E você vai poder estudar inglês no seu ritmo Então é só chegar lá em www.aluralingua.com.br e começar a estudar inglês hoje mesmo Eu percebi que aprender idiomas nem sempre é uma corrida de 100 metros Diria que na verdade aprender idiomas é mais como uma maratona Ou seja, é o que realmente leva tempo E que o mais importante de tudo é ter um plano Porque às vezes é óbvio que a gente não consegue fazer todas as atividades Que estão no nosso plano de estudos, mas eu acredito que é essencial Pelo menos manter, nem que seja 5 ou 10 minutos por dia Pra pelo menos manter o hábito de estudar o idioma todos os dias Espero que vocês gostem de ver a nossa evolução, de ver o vídeo de hoje Eu bati a marca já de 500 palavras no meu Anki, nos meus flashcards Então já é um começo muito bom, melhor do que eu esperava Pra falar a verdade, depois de 5 semanas, 500 palavras Será que eu consigo chegar nas 1000 até o final do desafio das 10 semanas? Eu acho que não Acho que vai ser bem, bem difícil Porque eu tô colocando cada vez menos palavras No começo eram palavras bem mais básicas Bem mais de uso diário E agora são palavras um pouquinho começando a complicar Ainda são palavras básicas que eu tô nas primeiras 500 Saindo agora, indo pras primeiras 600 e primeiras 1000 Mas elas vão começando a ficar um pouquinho mais complicadas Também longas E lembrar todas fica cada vez mais difícil Eu realmente fiquei muito doente na semana passada Mas eu não parei de estudar o turco Eu tava fazendo o mínimo do mínimo A lei do mínimo esforço Bom, antes disso, na semana retrasada Ela tava fazendo 20 palavras novas de turco Eu fiz duas aulas com o professor Também estava conversando com o Fabrício Então foi uma semana bem agitada Foi uma semana onde eu aprendi bastante Já na semana passada, quando eu fiquei doente Eu não consegui fazer nada disso Mas eu continuei aprendendo ali 5 ou 10 palavras por dia Obviamente revisando as palavras que eu já tinha aprendido antes E tentei manter esse mínimo só pra não perder o... Não perder o árbitro Eu perdi o ritmo, mas não perdi o árbitro de estudar turco todos os dias E bom, agora eu já estou 100% E agora vocês podem conferir a conversa que eu tive ontem com o Fabrício Essa conversa, na verdade, me surpreendeu bastante Porque... Eu realmente não estudei muito essa semana Mas... Aparentemente... Só o fato de ter esse hábito de continuar estudando pelo menos, sei lá 10 minutos por dia Aprendendo algumas poucas palavras novas E revisando as palavras antigas O turco já começou a... Enfim... Estar... Dentro de mim, né O turco agora faz parte de mim Obviamente que eu ainda tenho muito chão pela frente Obviamente, eu ainda tenho muita coisa pra aprender Mas... É... Eu já me sinto... Eu já sinto que eu tenho um pouco mais de afinidade com... Com o turco Então no começo, por exemplo Eu estava adicionando às vezes 20, 25 palavras em um dia só Agora eu estou adicionando uma média de 10, 12 palavras em um dia Dois dias atrás eu adicionei 17 E foi realmente muito difícil fazer no outro dia Mas mesmo assim, está sendo uma evolução bem melhor do que eu esperava E, bom Fica aí com o nosso vídeo Ah... Olá? Olá 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 e eu fico muito bem. Aqui, em Tailandia, hoje em dia, hoje em dia, eu estou ficando com a luz, e quando estiver caindo, quando estiver caindo, eu estou ficando com a luz. Eu sempre estou ficando com a luz. E quando estou ficando com a luz, eu estou ficando bem bem. Rasta aí. Há que você, há que você. Mas... Esporçalona, eu gosto muito do Solombo. Nere jume? Esporçalona. Ah, esporçalona. Eu estou em Esporçalona. Nere de se hergão? Nere de se hergão. Há fã da... Dürtkes. Dürtkes. Dürtkes, Dürtkes, Itália. Mas, você pode falar isso? Ah, sim. Ah, você tem um nome, não? Um nome, Stefan. Stefan. E o presidente, um nome, Moçarela. E o nome, Dachá, Var. E o nome, Brasileira. Bem, eu sou o Solombo. Fabrício, você já conhece Itália? E o nome, Itália. Você pode falar? Eu conheço, por quê? Por quê? Sim, porque você conhece algumas pessoas, como mozarela, bolonês, calabresa, você é a Elen, desde Itália? Sim, a Elen é um Brasiliano, mas antes de Itália foi vir na Brasília, antes de 120 anos. Antes, antes. Muito obrigado. Mas agora, eu estou com a passaporte italiana. Porque a casa é italiana. Ah, muito bom. Eu estou com a casa italiana. Eu estou com a casa italiana. É verdade. É verdade. Nós, na Brasília, há 227 anos. Eu estou com a casa. Mas, o passaporte é com você? Não, não. Não, não. Por quê? Porque nós, na Brasília, eu estou com a casa. Mas, onde é a Brasília? Eu não sei. Eu estou com a casa italiana. Mas, três anos atrás, eu encontrei a casa italiana. Mas, eu não encontrei. Eu tenho muita gente. Eu conheci as pessoas. Eu conheci as pessoas. Eu conheci as pessoas. Mas, eu conheci as pessoas. Mas, O Brasil é o Brasil. Mas, agora, eu moro em Europa. Eu moro em Europa. Mas, tenho uma casa. É muito legal. É mais fácil! É muito legal. Eu sou muito bom para a turquês, conhecê-se, 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 conhecê-se. O turquês é o sônia e o que você quer fazer? Eu quero aprender o Svedese. Eu quero aprender com você. Eu quero aprender com você. Um desafio que nós podemos fazer. Sim, sim. Mas tem que terça em Tailandia? Tem que terça em Tailandia? Não, não. Eu não sei a Tailandia. Eu não sei a Tailandia. E em Barcelona? Eu acho que terça em Tailandia. Mas agora eu não sei ninguém. Aqui. Só em Tailandia. Lucas, você gosta de ler o livro? 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 Eu não sei. Eu não sei. E você? Você gosta de ler em Tailandia? Não, não. Eu não sei. Eu já aprendi o livro de Stephen King. Eu já aprendi o livro de Stephen King. Eu aprendi o livro. E agora eu aprendi o livro de 1984. Eu aprendi o livro de 1984. E aí, o que vocês acharam? Acharam melhor ou pior do que o vídeo anterior? Porque é uma comparação, né? Nem sempre você vai pra frente. Às vezes você começa a ficar tão preocupado com várias palavras na cabeça que você vai perdendo o time. Será que é isso? Será que é aquilo? Confundindo. Isso é normal, não se preocupem. A curva de aprendizado de uma língua, a gente imagina que é uma linha reta, às vezes. Mas longe disso, geralmente ela vai subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Que é muito mais normal do que você realmente aprender tudo numa linha reta e pra sempre assim. Mas bom, espero que vocês tenham gostado. E só reforçando aqui, se você estiver aprendendo inglês, eu recomendo que vocês vão lá na aluralíngua.com.br que é a plataforma que eu ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e utilizo pra aprender outros idiomas, como eu estou utilizando agora pra aprender turco, que eu utilizei antes pra aprender russo, polonês, francês, alemão e assim por diante. Então, só vai lá e começa a aprender inglês com a gente hoje mesmo. Então por hoje é isso, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.